Agora ele começou a se mover, passou entre as nuvens, muito interessante, parece que não é um drone, pela altura, pela altura, não acredito que um drone atinja essa altura e muito acima. Aqui tem um telhado próximo das nuvens, muito alto, drone eu descarto essa possibilidade, ele está se movimentando já a uma certa velocidade. Aqui eu vou mostrar para vocês o topo da árvore, para vocês terem uma ideia, e ele está lá estacionado, já tem uns 10 minutos.